A força que tive num momento Foi descendo o meu corpo Da primeira vez Está agora muito entre o movimento O filho que a gente fez Depois irá pouco a pouco Ficando maior por dentro de ti Houve uma segreda quando toco E o meu filho está ali Eu fui acebendo o posto canteiros De um cabo de carne que tem o meu cheiro Eu fui o arado do posto de Seara Seara de trigo sem fim Seara lavrada por mim O presente quando a companheira Dá fora o presente para a vida inteira É como se o Seara fosse uma roseira No céu de botão de gente Rosa da minha roseira A vida Detesto da vida É vida parida É vida maior Desde agora Para aumentar a minha vida No teu ventre, no meu amor Pois o sangue dos dois Dará a nova vida Será uma flor Será uma flor Por retardo de espontar Na primavera No teu ventre, meu amor Eu fui acebendo o posto canteiro Num cabo de carne que tem o meu cheiro Eu fui o arado do posto de Seara Seara de trigo sem fim Seara lavrada por mim O homem sente quando a companheira Dá fora o presente para a vida inteira É como se o sangue fosse uma roseira Roseira de tanta gente Rosa da minha roseira O que o homem sente quando a companheira O que o homem sente quando a companheira Dá fora o presente para a vida inteira É como se o sangue fosse uma roseira Roseira de tanta gente Rosa da minha roseira